Música É isso ai manos, fantástico de volta ao canal FIFA Trade Channel EA Sports FC 24 na área Meu amigo, caiu de paraquedas, não conhecia o canal, esse é o seu maior E mais completo canal de trade do seu YouTube, eu provo para vocês neste vídeo Meu amigo, minha amiga, vamos lá, vamos lucrar aqui Eu preciso até agradecer a todos os nossos novos inscritos Nossos novos inscritos ai, só no vídeo de ontem, quase 300 novos inscritos Parabéns para os novos inscritos que estão chegando no canal Estão engrossando aqui os nossos inscritos, a família FIFA Trade Channel É tudo gratuito aqui, então é para você esse canal Meu amigo, minha amiga, se você não é inscrito agora, tem que se inscrever Façam como esses aqui, o Samuel, novo inscrito do canal Seja bem-vindo Douglas, Wagner se inscreveu Mark F. se inscreveu Luiz Lucas, seja bem-vindo Michael ou Michel Douglas Seja bem-vindo Jorge Luiz O Leon Rey se inscreveu Lucas O Thiago se inscreveu Otávio O Fábio também, seja bem-vindo Lucas Valeu por tudo ai, meu amigo, odeio as emissões De vocês que são inscritos nesse canal, deixa seu like, gostei, joinha, claro Eu lembro a vocês que nosso WhatsApp é inteiramente grátis para você Então tem que anotar, depois você volta aqui, anota com calma Detalhe, eu mando os PDFs lá Eu estou já fechando, está na revisão o número 7 Documento número 7 para vocês Então material complementar, quer lucrar? Lucra bastante com nossos PDFs gratuitos, distribuição gratuita Parei de postar no Telegram os nossos PDFs, o pessoal está pegando e vendendo Meu amigo, conteúdo é de qualidade, o pessoal está vendendo Então eu não posto mais, eu posto para o seu WhatsApp Então manda um ADD para mim Se eu tiver o seu número já, não precisa mandar Eu mando para vocês Lógico que eu não consigo mandar para todos Mas eu vou mandar para a maioria, tá bom? Legal? Tranquilo? Só lembrando, quem não adicionou ainda FIFA Trade Channel, adiciona no WhatsApp E no Instagram, claro Se você é novo também, não conhecia o nosso Instagram É fechado, não adianta você entrar lá E é fechado Você tem que estar inscrito aqui no canal FIFA Trade Channel no YouTube Para você entrar lá, tá bom? Eu adiciono todos Eu convido e aceito todos Depois eu faço um pente fino e vou tirando, tá? Você pode ver que o pessoal posta nos grupos lá É porque eu saí injustamente, tá? Não, não, é porque não é inscrito Então se inscreve, tá? É gratuito Você gosta de pagar grupo de trade? Gosta Eu estou aqui, eu estou trouxa Eu só tomo meu dinheiro aqui Então fica no gratuito, por que não? Tá? É de qualidade Pessoal, garanto a vocês Vamos lá Vamos para o que interessa Pessoal, ó Atenção agora Pega uma caneta Um papel Anota Porque essas dicas aqui É interessante A primeira que eu vou mostrar É um pouquinho mais cara Vocês já vão entender o raciocínio Depois eu venho com filtros Mais baratinho para vocês aí Tá bom? Vocês conseguirem 3, 4 mil coins aí por carta, tá? Neste momento aqui Qual é o raciocínio que eu quero? Acompanhem comigo aqui Pessoal Nós vamos aqui, ó Da seleção Se vocês pegarem aí O histórico Da seleção anterior Nenhuma você consegue fazer isso aqui Então tem uma carta Enigmática Que dá para você fazer Neste Nesta semana Tá? Ainda dá Perfeito? E pode ser que ela suba Pode ser que ela suba de valor Se ela bater uns 12 mil A gente vai estar no lucro Por 10 cartas compradas 10 cartas Nós vamos lucrar 15 mil coins Ah, parece pouco Mas cara Olha o raciocínio Se não lucrar Você vai descartar E vai perder Com 10 cartas 180 Olha o cálculo Que nós vamos fazer aqui Tá bom? Qual é a carta? Pessoal Da seleção da semana É essa daqui, ó É... Vamos colocar aqui, ó DJI DJI É... Opa! Pronto! É essa aqui, ó Alexander Didioku Perfeito! Ó, pessoal É... É uma carta Que tem a rodo Aqui a 10 mil coins Vocês não vão Se vocês forem Corajosos, tá? De arriscar Não comprem por 10 mil Você vai ver que tem um monte O que vocês vão fazer? E não tá vendendo, tá? Uma ou outra vende É uma carta 8-1 Aqui já, ó Já acende uma lâmpada interessante aí De cor incandescente Por quê? Ó, nós vamos entrar nela aqui, ó Se você der o lance de 9 e 900 Você vai vencer o lance, tá bom? É um zagueiro É uma carta informe Ela pode ser utilizada aí Daqui uns 3, 4 dias Ou daqui um dia, 2 Tá? Ou não Perfeito? Lembrando aí Fazendo analogia Ao Caetano Veloso Você pode vender Ou não Mas Pode ocorrer Pessoal, se não vender Você só vai perder 18 coins Vou provar pra vocês Aqui, pessoal O cálculo que nós fizemos, tá? Eu já comprei essa carta Eu já dei lance, tá? Porque o FIFA Trade Sempre faz testes Aí pra vocês, tá? Então a gente vai entrar aqui, ó Metas de transferências Ó, tá vendo elas aqui, ó 9,200 Peguei mais que isso? Não Peguei pelo mínimo O mínimo agora é 9,900 Dessas cartas aqui Então a gente vai pegar aqui, pessoal Ó, eu vou remetê-las Lá pro nosso Pra gente listar Tá bom? Então a gente vem aqui Nesse espaço E ó Se nós dermos Um venda rápido Ou seja Leia-se Quick Sell Tá? Nós vamos vender ela Por 9,882 Se nós pagamos 9,900 Nós vamos perder 18 coins Teremos as nossas coins De volta Praticamente Em sua totalidade Tá? Praticamente Só vamos perder 18 coins Se nós vendermos No mínimo No mínimo 12 mil Que é o que a gente De praxe Lança Né? Nós fizemos de 2 mil coins Considerando uma compra Aí Aproximada De 10 mil Vamos vender aqui 12 mil Tá? Comprando sempre 9,900 Sendo lance Tá? E vende 12 mil Cara, o cálculo é Nós vamos vencer por carta 1,500 1,500 coins Por carta Porque desconta Aí 5% O 5% de 12 É 600 Tá? Então nós vamos tirar Dos 9 e 900 Nós pagamos Vamos juntar E vamos colocar Menos 12 Vai sobrar pra nós Aí, pessoal É... 1,500 Porque é só 600 Entendeu? Então dá pra você Conseguir um lucro Muito bom Por carta Tá bom? O cálculo é Exatamente isso Então, ó Eu vou até Reiterar o cálculo aqui É... Eu não consigo mostrar Na tela Mas, ó Acompanhem, tá? Nós pagamos É... Nós vamos vender Coloca 12 mil coins Vezes 5% Você vai ver que vai dar 600 Perfeito? 600 Então a gente vai pegar 9 e 900 Mais 600 Vai dar 10 e 500 Perfeito? Pô 10 e 500 Nós vamos vender por 12 Então 12 Menos 10 e 500 Nós vamos ganhar 1.500 Entenderam o raciocínio? Não Top demais Se nós dermos Isso 9 e 500 Em uma carta Vezes 10 15 mil Perfeito? Isso aí Não tem dificuldade, né? As 4 operações básicas Da matemática Perfeito? Então 15 mil coins por carta Se nós não vendermos As 10 Nós vamos dar Quick sell Nas 10 Quanto que nós vamos perder? 12 coins por carta 12 vezes 10 180 coins Perfeito? Não Operação básica É prejuízo ou não? Pô 180 coins Cara Se nós podemos Deixar lançado aqui 12 Não vendeu por 3 4, 5 passadas Ou 3, 4, 5 dias Tá? Não vendeu? Pô Quick sell nelas Perfeito? Porém, pessoal Porém Atenção Pode ser que ela venda Até mais caro que 12 Pode ser Não tem mais nenhuma No mercado Da seleção anterior Por 9, 900 Que você vença no lance É quase praticamente impossível Pode ocorrer? Pode O mercado está aí Pode ocorrer Porém Neste momento É muito difícil Então Essa semana passando Pode ser Pode ser Essa semana inteira Transcorrendo Passando Pode ser que nós conseguimos Um retorno legal Com essa carta Ou não Tá? Não conseguiu Quick sell E retorno Ou Coloca lá Uns 11, 500 11 e pouco Você vai estar lucro aí Mas não O lucro que nós Almejamos Tá bom? Eu espero Acima de 12 mil Tá bom? Pessoal Quem recebeu Os nossos PDFs anteriores Coloca aqui embaixo Nos comentários Eu recebi Só isso Eu recebi Tá? Qualquer um deles Do 1 ao 6to Tá? O sétimo vai ser disparado já Do 1 ao 6to Coloca Eu recebi Tá bom? Não Esqueçam Se não recebeu os demais Tudo Pelo menos um Quem recebeu Pelo menos um Coloca Eu recebi Tá bom? Se é novo aqui no canal Meu amigo Minha amiga Tem que se inscrever Hein mano? Não vai Ó Você tá boiando aí Hein? Ó Nosso amigo Thiago Comentou né? No vídeo anterior Cheguei cedo hoje Fera Fantástico Nem comprei o jogo Nem comprei o jogo Mas tô sempre aqui Pra deixar aquele like E dar aquela Logo fantástico Deus abençoe Sua vida E sua família Muito bom Por ajudar E o nosso canal A ajudar Mais gente Aí Já que Aqui é tudo Mas é tudo Gratuito Tá? Leandro Play O bravo tem nome Parabéns Olha ó Leandro deixou O comentário Primo 98R Você é zica Velho Top demais Show de bola Vamos seguir aqui Pessoal Ó Agora Algumas dicas Aqui Pra quem tem Algumas coisas Interessantes Aí E quer subir mais Tá bom? Eu já lancei duas Lá Ó Presta atenção Tá? Alemanha Alemanha Top demais Tá? Alemanha tá aqui Você vai na laliga Ó que interessante Quem tem pouquinha Poucas coins Tá? É Você vai conseguir subir Mais coins aí Tá? Nem precisa colocar Qualidade nenhuma QQ Qualquer qualidade QQ Qualquer qualidade Qualidade Tá? É isso que a gente usa Na nomenclatura Dos nossos PDFs Lá Tá? QQ QQ Aqui ó Qualquer qualidade Qualidade Tá? QQ Bom Aí você vem aqui pessoal Qualquer alemão Dentro da laliga Bom Qualquer alemão lá Nós temos no mínimo Duas opções Quatro Tá? Mas duas são interessantes Tá? O Cross Ok? E o Ilkay Gundogan Perfeito? E aí nós temos também O Rudigan Claro que tá por aqui E tem um Ter Stegen Goleiro Tá? Eles a gente deixa ele Meio que stand by Pelo valor deles É um pouco elevado Tá? Em relação a essas duas Outras cartas O Cross Tony Cross Tá 8 mil coins Tangenciando 8 mil coins E o Gundogan 8 e 100 Então Estão mais próximos 8 e 800 Então dá pra fazer um trade legal Caiu as outras duas lá Você tá no lucraço Então pessoal Você vem aqui Coloca próximo dos 8 E vamos ver Olha lá 8 Perfeito Caiu o Tony Cross É o preço dele Então a gente não vai Snapar A gente vai pegar Pessoal Pelo menos uma diferença De 600 coins Por carta aqui Então até A menos que seja aqui O Gundogan Pode pegar aí 8 mil Pra vender 8 e 500 Bom Vamos fazer aqui o teste Aqui ó 8 e 100 Não 8 e 200 Ó 8 e 200 Já tá no 59 Mas tá vendendo Tá? Então 8 e 200 Seria o preço do Tony Cross Aqui Ó Caiu Gundogan Ele tá aqui Mais ou menos Nessa faixa de preço Mas ó lá Ele tá com prognóstico É... Até favorável De subida Ó Dá uma olhada Que tá nos segundos Ali Tal Vamos ver se tem algum lance Próximo aqui Não tem por hora Né Vamos dar uma olhada Aqui ó Não tem Bom Aqui pessoal A gente vai fazer o seguinte Ó A gente vai tentar Ó Orra mano 7 e 700 Ó Danado E vendendo 8 e 400 8 e 300 Tá? Não tem mais ali Só Tá vendo que eu tô snipando Aqui por dentro Ó Ó o quanto caro tá saindo Ó Não tô lá por fora Tá? Então Playstation quadrado E círculo Tá? Xbox X e B Pra sniper Aqui por dentro Tá bom? Quer ir lá por fora? Beleza Gosto de vir por fora Então você vem aqui pessoal Ó Já marca quanto que você quer comprar Qualquer um abaixo de 7 e 700 Pronto Ó lá ó Já dá pra fazer o sniper aqui Tá bom? Comprou 7 e 600 Pra baixo disso 7 e 800 Vendeu 8 e 400 8 e 300 É o preço Tá? Sempre filtra aí Pra ver quanto que tá valendo Filtro top demais Vamos melhorar aqui Pra ver Por quantidade agora Tá? Cartinhas um pouquinho mais É... Barato Porém É... Rentabilidade Tá? Eu devo já ter vendido as duas lá Nós vamos colocar italianos aqui E aqui ouro Tá pessoal? Ó Então no país A nacionalidade é Itália E qualidade ouro Tá? Não pode ser ouro raro Ou ouro comum O que vai mais aparecer Obviamente É ouro comum Que são duas opções Apenas dentro do Bundesliga Isso que faz a carta Ser interessante Porque ela pode De uma hora pra outra Subir muito Tá? Mas nesse momento A gente já sabe Que elas estão Abaixo aqui Ó Tá vendo? De Vamos ver aqui Ó Acima de 900 Tá vendo? V lance Bom Se tá vendendo 900 Ali pessoal Já fica ligado nos lances O ideal seria o snipe Já que o mínimo é 300 Dessas cartas aqui Então nós temos duas opções Interessantíssimas aqui Uma delas é essa Que você já virou o grifo Ela tá mais ou menos Na faixa dos 850 900 E temos o É... É... Bonute Tá? Ele tá como ouro comum Tá ali nos 1200 Por aí Tá bom? Então ó Esse é um pouquinho mais caro Em relação ao anterior Lá O grifo lá Então mano Qualquer uma que cair ali Pra nós Tá no lucro Porque eu sei que cai Abaixo de 700 De 600 Cai bastante Tá? Aqui dá pra você fazer o snipe Ó Vamos ver aqui Abaixo de 800 Vamos colocar o 800 Opa 850 E só aqui pessoal Ó Geralmente cai muito aqui Tá? O grifo sai mais Tá? Mas pode sair Outra também Que é o Bonute Comprou aqui pessoal Vendeu Tá? Bonute um pouquinho mais caro Se você ficar muito tempo aqui Pode ser que dê aquele Banzinho temporário Ah se evitar isso Você entra lá Vai no finalzão lá Ó Vai lá no finalzão Ó Vai lá no 59 Aqui ó Marca aqui ó E só na pesquisa pessoal Ó Só na pesquisa É bom que você vai acompanhando Até os lances próximos aqui Tá? E qualquer uma que cai aqui Abaixo de 800 Já tá no lucro Tá? O lucro pouco Mas tá Opa Caiu 700 Top 750 Comprei uma Galera 750 Ó 850 Não né Vamos comprar uma mais barata Que eu sei que sai Tá? Tá cedo ainda Então a gente consegue comprar aqui De 600 De 550 Pouca concorrência Pessoal Eu garanto a vocês Pouca concorrência Se cair aqui agora Que eu não posso ficar só Numa carta só Tá? Mas se cair aqui agora Eu já compro E já Você vai ver que não tem concorrência nenhuma Eu aposto todas as minhas coins ali É que não vai Aqui ó Não vou conseguir neste momento Não vou ficar muito tempo Mas você vai conseguir sem concorrência aí Tá bom? Melhorando isso aqui ó É Vamos no ouro raro Ouro raro Tá? Aqui pessoal Pode colocar zagueiro Legal? Zagueiro Aí você vem na liga Uma das melhores Pra feminina Liga E pra ganhar coins É essa liga aí Você vai no Chelsea Ó pessoal Chelsea Bom demais Aqui nós temos duas opções A Miro Bright Ela tá mais ou menos Na 4 e 300 4 e 200 E a Bucchanan Também Na faixa aí Tangenciando 4 e 400 4 e 300 A Bright Miro Bright Tá nessa faixa aí Que eu falei Tá? 4 e 300 4 e 200 Essa aqui é a outra Bucchanan Tá? 4 e 300 4 e 400 Tá bom? Beleza Tem duas opções 8 e 5 Top Então ó Qualquer uma pessoal Que cai abaixo De 4 mil coins Já dá um lucro Tá? Como tá ó Tá dando pesadinho Aqui ó Travando aqui ó Tranquilo Mantém lá nos 4 Qual é a mais barata Que vai aparecer aqui ó Apareceu aqui 4 e 300 Ó as duas estão Na mesma faixa de preço Mano Muito bom Não sei quando você tá vendo Tá? O filtro aqui Tá valendo agora Se você ver a noite Sempre dá um filtrado Ó Aqui já apareceram as duas interessantes Tá? Mesma faixa de preço Marcou Só aqui Pessoal Pegou por 3 e 800 Pra baixo Já dá pra sniper Já saiu uma 4 e 4 e 200 Novamente Não vamos comprar Que é o preço de venda 4 e 300 4 e 200 Tá bom? Não vamos comprar Pode ser que saia aqui Muito mais barato Você vai comprar Tá? E já revender Vejam primeiro Tá? Quanto que tá valendo Cada uma delas Sempre que você pegar Esse tipo de filtro aqui ó Vá lá Joga o nome de uma primeiro Anota quanto que tá Joga o nome da outra Anota e vê quanto que tá Tá bom? Deu certo? Tranquilo Qualquer uma que você pegar Aqui abaixo disso Tá no lucro Tá bom? Vamos ver nosso Opa Opa Travou aqui mano ó O Ixi ó Acho que fez uma Não acredito Mas fez uma junção aqui Do meu Minha outra versão Com essa Não sei tá? Ó Deu uma travada aqui mano Deu uma travada Vamos reiniciar isso aqui Ou não? Ah mano E atualizando o jogo Que eu nem jogo Vamos entrar de novo Aqui ó Vamos lá Vamos entrar de novo Aqui rapidamente Não sei o que que deu lá Deu uma Deu uma travada Vamos entrar de novo aqui Bom Acho que vocês já viram O filtro lá Não viram? Mano Acho que é isso Tá Qualquer coisa Manda um WhatsApp Pra mim Se vocês ainda não Segue lá Meu WhatsApp Manda lá um WhatsApp Pra mim Enquanto tá entrando aqui ó Já vai anotando aqui Eu vou só entrar lá Pra gente não Não perder o fio da meada Tá Eu quero mostrar as vendas Lá pra vocês Pra vocês verem que eu vendi Os dois ouro lá Tá Ó Meu WhatsApp Tá na tela Meu Instagram Segue lá Tem que estar inscrito aqui Tá Depois você segue lá Perfeito Pra você receber os conteúdos complementares Tá bom Tem os nossos dois grupos aqui também Pessoal O segundo grupo Pessoal É de bate-papo Tudo ligado ao YouTube Meitim Então se você gosta aí Do conteúdo Entra lá Eu recebi a beta ali pessoal E acho que fez uma junção Não sei tá Não sei se é só no meu aqui Não sei É que eu tinha já a beta E depois eu já tô no completo aqui Então não era pra tá É Dando esses bugs aí não Mas vamos entrar aqui novamente E já estamos acessando aqui Já anotaram aí Anotaram né Legal Ó Vamos entrar no YouTube Meitim Quando a gente entra aqui pessoal Já vê se você é inscrito aí no canal né Pra não perder aí Os próximos vídeos né Lógico Valeu por todos aí Ó Vamos ler mais um comentário aqui Vamos ver se a gente consegue ler mais Ó Já tá entrando aqui pessoal Já tá entrando aqui Eu quero já entrar logo aqui ó Vê like Se você já deu seu like Vamos comer o tempo aqui ó Enquanto tá entrando né Ou não Tá Legal ó Vamos ver aqui ó Pronto Já acessamos aqui pessoal ó Vamos entrar lá nas transferências Estranho né Bem estranho hein Vamos entrar aqui nas transferências aqui ó Legal E vamos aqui ó Na lista de transferências Vamos ver as vendas aqui ó Legal ó Chegamos aqui pessoal Bright Uma delas Já vendeu Tá vendo ó Top demais E os grifos ó Ó Pra você ter uma ideia pessoal Eu vendi uma por 700 Tá 900 né Ó Já vendi uma por 700 ó Sempre comprando Diferente de 200 coins Então comprei 500 Já lancei 700 E aqui também Lembrando que minha conta aqui É só pra mostrar pra vocês O interesse aqui não é ficar milionário Mostrar na cara de vocês Ó Eu consigo Vocês não Não é isso tá É o contrário Eu quero que vocês consigam Tá bom Legal Aqui não importa quantas coins eu tenho O que eu faço Aqui Mostrei o trade Não mostrei Virei a página Vamos passar outros trades Tá Meu foco aqui não é ficar fazendo trade Mostrar Dar instrução pra vocês Legal Então aqui eu já pego 500 700 Já vende Aqui Mesma coisa Pegou 650 850 Vai Vende Tá bom Aqui também Só pra mostrar a efetividade Pra vocês Do trade anterior Tá bom E aí nós temos aqui ó Lançado Tá vendo que não vendeu pessoal Sempre comprando Ó Essa é uma outra Que dá pra pegar 9 900 Tá Mas pra vocês terem uma ideia Ela já é um pouco mais difícil Pegar por 9 900 Já tem concorrência Já as demais aqui não Tá Essa aqui não Não tem Então já dá pra fazer Deixa eu atualizar aqui Já dá pra fazer aí Tá bom Legal pessoal Eu acho que é isso Eu vou deixar duas sugestões aí De vídeos É Pra vocês Acompanhem Se você recebeu algum material nosso Coloca Eu recebi Tamo junto Deus abençoe E até o próximo Tchau Valeu Obrigado por assistir o vídeo até aqui Pessoal Tá aparecendo aqui ó Do ladinho Isso Aqui do lado Olha que bonito Mais dois vídeos Pra vocês Espero que vocês possam clicar E assistir também Que são trade 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 Vamos lá Vamos lucrar nesse Até o próximo vídeo